Parabéns a JCI por esses 48 anos que vem trabalhando e assim fazendo tanto, fazendo encontro de liderança, fazendo que esses jovens sejam futuros de amanhã. Acredito que isso é importante para a nossa cidade ter uma entidade tão forte como a JCI. O Clóvis hoje representa na JCI de Rio do Sul, uma das mais antigas do Brasil, um exemplo de formação, um exemplo de empreendedorismo. Inúmeras lideranças saíram dessa casa, inúmeros representantes políticos, eu que sou deputado. Então esses 48 anos, são 48 anos de trajetória, de consolidação de figuras que acreditam, acreditaram no passado e continuarão acreditando no futuro das gerações brasileiras. Então quero na pessoa do Clóvis e do seu Marcel, que também está aqui presente, que é um dos fundadores, ele me disse que está há 44 anos vivenciando e participando da JCI, parabenizar todos aqueles que construíram essa caminhada. Isso é um orgulho para nós, riosulenses. A JCI Rio do Sul completa 48 anos. Aqui ao nosso lado, o presidente da JCI Rio do Sul, Clóvis Consati. Clóvis, 48 anos de muita história, pelo que a gente ouve nos relatos dos companheiros. E aí, trabalhos ininterruptos e muita coisa que agrega a pessoas que participam e também as pessoas da comunidade. É isso mesmo, Silvânia. JCI Rio do Sul, 48 anos de luta, 48 anos de história, com muitos projetos interessantes, muitas conquistas que tivemos para Rio do Sul e para o Alto Vale do Itajaí. Nós temos aí quatro campos de oportunidades, onde os jovens que participam, os jovens de 18 a 40 anos, podem agregar muito aos seus conhecimentos. Nós trabalhamos nas quatro áreas. Nós trabalhamos na área individual, que é a área da capacitação do nosso membro, que são cursos, treinamentos, palestras. A área comunitária, que é onde a gente dedica o nosso tempo à comunidade, pois como diz o nosso credo júnior, servir a humanidade é a melhor obra de uma vida. Nós temos a área comercial, são os negócios, temos a nossa feira de negócios, a FECA Júnior, né? E assim a gente sempre diz, fazer negócio é bom, com companheiro é melhor ainda. E a nossa área individual, que são as nossas viagens, os outros capítulos da JCI, é o momento de internacionalismo, onde a gente consegue viajar bastante. Certamente. Recentemente, muitos novos adentraram a organização, algo que é realizado todos os anos, né? O nosso projeto de expansão, esse ano, com os nossos aspirantes, nós tivemos o convite para 46 novos membros. Dos 46, nós temos um pré-requisito, que eles têm que cumprir pelo menos três reuniões preparatórias. Dos 46, para a nossa surpresa, tem 40 novos membros que cumpriram esse pré-requisito, que hoje estão participando conosco. E tem agora até o final do ano, para decidir se ficam ou não na JCI Rutsou. E com certeza muitos irão ficar. É com muita satisfação que nós estamos presentes neste evento, parabenizando a JCI Rutsou por este brilhante aniversário, por esta brilhante atuação na comunidade de Rutsou, comemorando os 48 anos de existência em nossa comunidade. Participando há 48 anos da JCI Rutsou, ao nosso lado, o senador Rodolfo Março, mais conhecido por seu Dolph. Realmente, 48 anos de muita história que o senhor vem acompanhando, né, senhor Rodolfo? Não tem dúvida. Como um dos fundadores, me sinto muito à vontade a falar sobre a JCI de Rutsou. Essa sementinha plantada há 48 anos atrás evoluiu. E está aí uma organização com credibilidade, junto à sociedade rutsulense. A sociedade rutsulense reconhece, tem o reconhecimento pelos trabalhos que a JCI de Rutsou prestou nesses 48 anos. E vê-se mesmo essa evolução desses companheiros que passaram pela JCI. São lideranças que são lançadas junto à sociedade, preparadas dentro da JCI de Rutsou e que estão ali participando da vida do município e do progresso da nossa cidade. Conversamos agora com o futuro presidente da JCI Brasil, Jean-Pierre Xavier de Lis. Ele que atualmente é senador e que também já foi presidente local aqui da JCI Rio do Sul. Felicidade, né, Jean? 48 anos de história. Sem dúvida. Dia de festa, dia de comemorar uma história de legado em prol do desenvolvimento de Rio do Sul. Eu acredito muito que Rio do Sul deixe uma marca na sociedade, a JCI Rio do Sul, pelos líderes que forma, pelos projetos que realiza, pelas ideias, pelas instituições que participam. Então, não tenho dúvida que Rio do Sul é melhor com a JCI Rio do Sul. Rio do Sul, tenho perguntado isso em algumas cidades que participam, se a JCI local faz a diferença na sociedade. E não tenho dúvida que em Rio do Sul faz a diferença nessa formação. Se não for por esses projetos todos, mas é também pelo relacionamento que cria, pela representatividade que faz em nível de Brasil, mostrando tudo o que nós temos por mostrar ainda para o Brasil através dos nossos projetos. Você agora tem uma grande responsabilidade de representar tantos líderes que por aqui passaram, né, como presidente nacional. Exatamente. Eu acredito que esse é um ponto que amplia. Criou-se já uma expectativa da gestão de Rio do Sul, porque não serei eu sozinho que vamos fazer a presidência nacional da JCI Brasil em 2011, mas sim um grupo. E essa expectativa é criada porque Rio do Sul é uma referência. Rio do Sul se destaca nos prêmios que recebe, nos projetos que realiza, nas ações. Enfim, tudo isso é fruto de trabalho em equipe, fruto de líderes que são formados. Então, representar essa organização, né, liderar líderes, sem dúvida alguma que será um desafio. Mas eu fico relativamente tranquilo por saber que eu tenho comigo um grupo de passados presidentes, de senadores, de membros, com vontade de fazer a diferença na JCI Brasil em 2011. Eu queria parabenizar a todos, 48 anos, meio século quase, de trabalho em Nitoru, que está aqui nessa cidade. E para mim é uma grande alegria, uma satisfação ser convidado para esse evento. E desejo, de fato, que as bênçãos e as ricas e abençoadas bênçãos de Deus estejam com todos os integrantes e todo o trabalho que é realizado aqui em Rio do Sul e em todo Alto Vale. Por isso que Deus abençoe também esse trabalho. A JCI Rio do Sul completa 48 anos. Acredito que ser presidente nessa comemoração, diante de tanta força, de tantos serviços prestados, deve ser uma honra. É uma honra e também uma responsabilidade muito grande, né Silvani? Nós tivemos hoje a homenagem aos 50 presidentes da JCI Rio do Sul, né? Isso quer dizer que eu sou o 50º presidente da JCI Rio do Sul. Isso me dá uma responsabilidade muito grande, porque eu tenho que honrar e tenho que fazer cumprir tudo o que os meus 49 antecessores criaram até aqui. Continuar dando força para essa entidade e, principalmente, continuar motivando os nossos voluntários. Pois a JCI, ela é uma entidade de voluntários e motivar voluntários, líderes, é bastante complicado. Certeza. Então vamos aproveitar e parabenizar todas as pessoas que integram, que fazem história e fazem parte da JCI Rio do Sul. Parabéns a todos. Muito obrigado a você, Silvani. Muito obrigado à imprensa, que sempre nos prestigia. As autoridades que estiveram presentes no nosso evento. A comunidade que participou. Muito obrigado à Rio do Sul e ao Alto Vale por acolher a JCI aqui nesta bela cidade. Música Música Música